Nossa, tem que aprender mexendo isso aqui, ó NÃO! Não, vamos... Espera, espera, espera Nossa, peguei uma remada ali, mano Aqui, sexando aqui, senão eu não consigo Ai, filha da mãe E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Agestude O toque